Pica 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 Põe na minha casa, tu senta na pica E tu dá uma revolada Pra poder me conquistar Pra poder dar uma mamada Tu senta com força em cima do caralho Representa de noite Te como em pé, te como deitada Tu é menina de 14 Como mulher vou te comer Tua buceta me conquista Eu sei quando tu tá com tesão Porque o teu cozinho pisca O papo é reto, vê se liga Empina essa bunda Pato na tua cara E te chamo de vagabunda Por isso eu vou gozar Por isso eu vou gozar sim Chupo o teu pelo Depois rasgo o teu cozinho Tá com tesão Pelo meu neguinho Balança no teu cu E é bem devagar Na minha casa Tua buceta pra pica Na minha casa Tua buceta pra pica Tua buceta pra pica Tua buceta semente dentro de você A recompensa vem logo após Dá para os seus 20 anos Muda o cozinho pra nós Eu tô certo, eu tô de eco Mas se liga em novinha A semente que eu falo é a semente da pudaria Eu vou te fazer neném Já vou botar a cabeça Vai no sofá Vai no colchão Até em cima da mesa Quantas vezes eu consegui Te levar até o céu E tu sentiu o gostinho da minha piroca de mel Por isso eu vou gozar Por isso eu vou gozar sim Chupo o teu pelo Depois rasgo o teu cozinho Caco tesão Pelo meu neguinho Balança no teu cu E é bem devagar Na minha casa Tua buceta pra pica Na minha casa Tua buceta pra pica Tua buceta pra pica